Música Ixi, não estou acreditando não, que a gente se precipitou tanto para sair daqui E está todo mundo aqui ainda Música A gente veio aqui visitar a praça, né, onde a Kombi ficava, né, era aqui, né, o espacinho dela aqui, eu estava até sujo ainda de óleo Todo mundo ainda no mesmo lugar e a gente se precipitou para tirar a Kombi daqui Aí na época a gente tirou aqui porque estava todo mundo aflito, falando que ia sair, que ia sair, que o prefetinho ia mandar tirar E acabou que está aqui, ó, todo mundo do mesmo jeito Todos, todos estão aqui ainda, pelo contrário, apareceu, foi o mais novo aqui, ó, esse rapaz aqui não estava aí Deixa eu ver Está todo mundo aqui, ó, todos, todos estão aqui, o único que saiu mesmo Ué Ah, não, não, não está certo, é, é porque aquele espaço ali, eu achei que tinha um ali ainda Sei não Sei não, está certo, ó, e a Kombi ficava bem aqui, aqui no meio É isso mesmo, galera, ó Na época, pô, o pessoal falaram que ia ser o que mesmo aqui, que a gente ficou com medo e saiu Eu lembro que eu ia tirar os carros que estavam em cima do estacionamento, né Ia tirar os carros que estavam em cima do estacionamento? O estacionamento é aquela lixa ali, ó Ali foi uma lixa dessas, uma para a outra, é um carro que bota Vou lá explicar para o pessoal aqui Aí, a gente tirou também foi o negócio do espeta, ó A saída Ah, é mesmo, aquele, acho que era uma tenda, galera, que tinha, daquelas bem grandes Ó, estacionamento aqui, né, vocês sabem, ó Estacionamento é uma faixa dessas, né, para a outra, ó Está vendo, ó E aí a Kombi, ela estava atravessada assim, né Pegando os dois, né Pegando os dois Pegava duas faixas dessas, né, no caso Pegava daqui assim, para cá E aí ficou aquele boato que ia sair o estrelho É porque estava em cima do estacionamento, né, velho É, quer ficar, aonde tem em cima do estacionamento, vai sair todos Só que aí tem Aqui pode ficar Pronto aqui, galera, porque aqui é tipo uma quina, né, ó A calçada vem, ó, aí faz uma Tipo uma quina Pronto, esse aqui fica Aquele vermelho lá, fica também Esse que está atrás dessa planta, fica Aquele lá também fica, entendeu Vai sair aqui, parece que é uns 8, é 13 É porque assim, na época, a gente saiu daqui Porque ele estava falando que ia tirar, tipo, rápido Mas, tudo mentira Tá aí, ó, já se passou bem uns 5 meses 4 meses, né 4, 5 meses, né, velho 5 meses 5 meses, foi isso mesmo Aí eu conversei com o vereador, ele me falou que vai sair Só que assim Isso aí é agora Nesses dias aí vão tirar Mas só, galera, que é aquela coisa A gente, eu, meu pai aqui, ele era o dono da Kombi, né Só que eu estava com ele assim porque eu ajudei a reformar A gente se precipitou, né Foi tipo, com aquele medo e estava todo mundo falando direto Aí a gente se precipitou demais em ter tirado logo, né Porque tá todo mundo aqui ainda, ó, tá todo mundo aqui, geral, não tem nenhum que saiu, ó Pelo contrário, apareceu, foi outro que saiu E aí a gente, como é medrozão das coisas, a gente saiu, né, velho Não, mas é verdade A gente se precipitou, né Se precipitou demais, cara, ó Mas assim, galera, a gente se precipitou Mas eu, particularmente, não me arrependi de ter saído aqui, não Você se arrepende de ter saído aqui, velho? Porque não tinha, né, quem deixar aqui E a gente tem o comércio lá, né, no outro parque Mil vezes melhor, galera Aonde a gente está agora do que aqui Porque aqui a gente tinha aquele trabalho todo dia Ficar vindo, voltando Aí tinha aquela dificuldade de água Não tem água Não tem água aqui Aí ficava, ó Quando a gente queria ir no banheiro A gente tinha que ir ali no matinho ali, entendeu E aí eu fiquei, não Pra mim, né, particularmente Pra mim, particularmente Não me arrependo de nada Vocês se arrependem, velho, alguma coisa? Não, de jeito nenhum Pois é, galera A gente não se arrepende, não, né? E aí, essa Kombi, ela está lá em Santa Quitéria, velho? Ela está em Catunda Depois de Santa Quitéria Caraca Aí o cara deu uma geral, né? Mas está bonita, né? Está lá em Catunda, Santa Quitéria, galera Para quem é inscrito, está aí Eu acho que Teve um inscrito que conheceu você Que é lá de Santa Quitéria Que é o César, né? Mandei um salve aqui pra ele aqui, velho César, né, o nome dele Valeu, César Valeu, César Obrigado aí por acompanhar o canal E está aqui o oi aqui Você falou pra mim poder Trazer mais ele aqui pro canal Está aí, ó Ele está aí Qualquer dia não vai aparecer por lá, né? Essa compra, o cara já tinha uma, né? Ele comprou E está lá com ela Deu uma reforma, mas está mais bonita ainda Galera, eu vou deixar umas fotos Na edição, aqui Vocês vão ver como essa Kombi está Coisa mais linda Não está nada a ver com o que era antes O cara pintou de duas cores diferentes A cidade pequena é melhor de trabalhar, né? Ele já tem uma, né, velho? Já tem uma Já tem uma O prefeito não liga, né? Que é que o pessoal faça mesmo Bota mesmo, velho Aqui já é o contrário O prefeito já quer É tirar as pessoas daqui E aí, tá aí, galera, ó Essa Kombi aqui É de um conhecido nosso Ficou Kombi não, né? É uma Uma van É uma Hã? É uma van É van, sprint O pessoal fala um monte de nome Diferente E aí, galera, é isso aí, ó O vídeo é esse A gente veio aqui visitar a praça, né? Que a gente vinha pra cá todo dia A gente passou o quê? Uns dois Aqui? A gente passou quantos meses aqui, pai? Você lembra, assim? A gente passou menos de dois meses Foi pouco tempo A gente passou o carnaval, né? Ela estava começando a chover, né? A gente também foi perdendo o gosto, né? Foi, a gente... Galera, teve uma vez Eu vim pra cá com a minha mãe Meu pai ficou lá, né? Porque ele ficava lá E aí minha mãe vinha primeiro Aí depois que ele vinha A gente chegou aqui Deu uma chuva, meu amigo, ó Ó, a noite morreu ali Porque choveu muito E nessa praça Só dá gente quando não chove, né, velho? Que na época a gente estava no inverno Mas agora no verão, né? Agora no verão, não Agora no verão que a gente está agora É só normal Sol mesmo, a noite normal É legal aqui Mas é isso aí Passou Foi uma fase Ficou como aprendizado também, né, velho? Também Bora pra cá, pra sombra Ficou como aprendizado também, Léo Pra gente não se precipitar demais De fazer as coisas rápido É bom pra gente trabalhar nessas Nessas Essas trelas, assim É bom a gente trabalhar É saindo Vai pra um festejo Vem embora, né? Guarda no outro festejo Vai de novo Porque pra ficar parado assim Não é bom não Tipo aqui, né, meu pessoal Tá tipo parado aqui Porque tem gente aqui Que tá com 10 anos aqui Essa mulher aqui mesmo Ela tá, acho que tem uns 7 anos Que tá aqui, viu? É, vive, folgado É, aposentado Tem casa própria É, tem casa própria Morar aqui Tava começando Não é bom não Agora no nosso caso não A gente já era bem um O terceiro Era Acho que era o terceiro Quarto Dono da conta Isso, o dono dela Que falaram Que já tinham comprado ela Já tinham vendido Compraram, venderam E aí hoje a bichinha Tá lá em Santa Quintena Tá lá em Catunda, né? Tá em Catunda, né? É Catunda mesmo Lá que ela tá? Cidadezinha depois De Santa Quintena Ah, entendi, entendi Então, pois é, galera E aí tá aí A praça tá mais bonitinha Do que antes Assim, entre aspas, né? Pelo menos Cortaram aqui o mato Porque o mato aqui Era dessa altura aqui Quando ele não estava aqui Aqui na frente mesmo A gente não conseguia Passar pra lá não Aí deram uma geral Nela aqui todinha O golzão tá aí Pra quem perguntou Lá no Instagram Se eu tinha comprado O carro de volta Tá aqui O carro tá aqui E o dono tá aqui, galera Porque eu pego ele Pra gravar alguns vídeos Hã? Tu manda mais do que eu Eu mando Eu mando muito mais Do que o próprio dono dele, né? Porque aqui é por lá Eu preciso sair Fazer compra Aí eu vou nele, né? Aí eu posto bastante Lá no Instagram Porque Pra quem não me segue lá, ó Arroba Denis Cavalcante YT Vai lá que eu posto No meu dia a dia Eu posto as coisinhas lá Os vídeos E aí Tá sujo demais, né, velho? Vai lá, vou esses dias A cor que já tá, galera, ó E aí Uma pessoa perguntou assim Ué, você vendeu o carro E agora já pegou de volta? Eu não tô entendendo Aí eu peguei Expliquei a ele É... Tipo assim, a respeito Eu até achei Que ele não tava seguindo os vídeos Mas aí tava Ele falou que é porque Tava... Tipo assim Eu tava direto saindo, né? Aí eu tô explicando aqui A gente mora perto, né? Ele deixa a moto lá em casa E sai no carro É E aí a gente precisa, né, galera? Tanto eu pego o carro Meu pai pega a moto O golzão tá aí, ó Atualizações do gol Tá do mesmo jeitinho A gente só mandou Lavar um dia desse aí Inclusive já tá Todo sujo de novo Ó Tá do mesmo jeito Não mudou nada, não E aí meu pai tá Com ele lá uns dias, né? Em breve aí Quero pegar ele de volta Quero pegar ele de volta Pra fazer um projetão nele, né? Projeto que vai ser nesse carro aqui, galera Vou desmontar inteiro, né? Fazer uma restauração Tudo aqui Se tiver algum buraco Algum ferrugem Vai tirar todo Tudo E aí vem, ó Pintura nova todinha Trocar essas borrachas aqui, né? Oi? Trocar essas borrachas Olha como tá isso aqui, ó É, aí justamente Aí na pintura nova Vai vir tudo novo, né? Olha só as borrachas Ó Essas borrachas Ressecada todinha Aí galera, ó Ressecada, ó Do tempo Original Aí ela ressecou lá E pinga água ali Às vezes quando chove Mas como a gente tá no verãozão No choro Vou botar uma capa nele Na capa daquelas marrom Aquelas cinzas, né? Até porque não fica em garagem, né? Bora pra cá Comer Fica no meio do tempo E aí tá aí, rapaziada Ó Se vocês quiserem vir aqui Que fica numa boa vizinhança Não sei se aqui é Um é dois Não, acho que é O dois é lá em cima Que falaram E aí tá aí, ó Galera Suja A praça aqui toda Né? Bebe, ó E joga aqui No lugar de jogar no lixo Mas eu achava legal aqui Gostava de estar aqui e tudo Aquela coisa, né? Tudo chegar ao fim E graças a Deus que chegou Porque eu particularmente Não tava muito feliz aí não Dessa Desse vai e vem pra casa Levar Ó, meu Deus do céu Era o sufo todo dia, né, velho? Era gás E gasolina Gasolina Todo dia Tinha que pegar e colocar Era muita coisa Era muita coisa Muita coisa Muita coisa Né? Pessoal, pra quem não tem o que fazer A hora dessa Bom, viu? Mas pra quem não sabe Deu pra errar Já fez um bocado de coisa Já foi só a tarde Começou a tarde Três horas Mas você já fez um bocado de coisa hoje É o seguinte A gente Veio visitar a praça, né? E se surpreendeu aqui Porque tá geral aqui, galera Geral Meu amor tá ali também Gravando os stories Aqui, né? Os bastidores Do vídeo Aí quem não me segue lá Mais uma vez Vou falar aqui Arroba Denis Cavatante Y T Belezinha? Então é isso, rapaziada Deixa o vídeo por aqui Deixa o seu like Deixa o comentário E deixa ideias de vídeos aí, ó Vamos ativar a criatividade De vocês aí, beleza? Tamo junto Finalizar, né, velho? É Meu pai tá se mexendo aqui Ai, caindo aqui, meu Deus Valeu, galera Chama Deixa o like aí Valeu Fui